Não tem dado problema. Bom, uma segunda coisa que a gente precisa fazer, então, é colocar essas áreas, né? Aqui está a área XX metros quadrados. Obviamente, eu preciso saber qual é essa área. Isso é bem importante para a gente, porque a área construída está sempre linkada a nossa... o que é legalmente possível de construir ou não. Então, eu sempre, para todo projeto, eu vou ter que estar controlando quanto de área eu já construí, qual é a área total do edifício, qual é a área por ambiente, e assim vai. Como que eu faria isso aqui? Bom, nós temos um comando que originalmente se chama área. Se eu digitar a área ali, ele me dá algumas opções. Faça área por objeto, adicione uma área, subtrair uma área. Então, eu poderia sair clicando, se eu clicar... Deixa eu pegar essa garagem aqui, que é o mais simples. Clicar nos quatro cantos do meu ambiente. Um, dois, três, quatro. E aí, eu dou Enter. E ele vai me dar a área. Dá o Enter. E ele aparece a área aqui embaixo. A área, três, dois, um, nove, zero, zero. Como é centímetros? Centímetros quadrados. Para eu pensar em metros, eu tenho que mover minha vírgula quatro casas para a esquerda. Então, a minha área em metros quadrados aqui é 32,19 metros quadrados. E ele me dá o perímetro também. Qual é o problema de eu fazer isso dessa forma? Bom, eu bati a área uma vez. Se eu quiser, eu posso colocar isso aqui dentro desse texto. Mas aí, se eu mudar uma parede, eu fizer qualquer modificação do meu projeto daqui para frente, eu não sei mais se essa área está correta ou não. Então, eu perco a minha... Eu não consigo mais rastrear se essa área está precisa ou não. E aí, nós temos uma outra maneira de fazer isso, que é utilizando uma poligonal mesmo. Então, a gente vai desenhar a poligonal da área em todos os ambientes e depois usar o comando objeto da área. Aí, a gente consegue selecionar aquele objeto. E eu vou fazer isso numa camada separada. Eu vou criar uma camada área e vou fazer todas essas poligonais dentro daquela camada área. Aí, quando eu não quero, eu escondo, eu desligo, oculto aquela camada. Então, eu tenho a opção de fazer uma poligonal. Como que eu vou fazer isso? Bom, primeiro eu vou criar uma camada aqui, uma nova camada, e vou chamá-la de área. Como eu não quero que fique, aí é uma questão de gosto, eu sempre gosto de botar Z, área. Aí, ele não fica, ele não é algo construtivo, ele não vai ficar perdido no meio dos outros leitos. E eu gosto de colocar uma cor bem distinta. Como eu não uso verde para nada, eu boto verde como áreas. Aí, eu sei identificar rapidamente que aquilo ali é uma área. Eu vou mudar para a camada correta e eu vou fazer polilinhas, tá? Eu vou fechar, tem que ser polígonos fechados, tá? Não é linhas abertas, não é quatro linhas. Retângulo, círculo, ou utilizando a ferramenta polilinha e fechar ela, tá? Então, eu vou selecionar o retângulo aqui, ó, e clico um, dois, ficou uma área ali. E eu vou fazer esta poligonal. Vou pegar a ferramenta polilinha e vou lá, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para pegar o último ponto, eu posso apertar ali, ó, ele tem a opção Close. Eu posso só apertar C, Enter e ele fecha a poligonal, tá? Da onde ele estiver. Fez esta poligonal. Neste caso aqui, a mesma coisa. Ah, ó, ficou errado. Como é uma poligonal, eu posso rapidamente ajustar ela. E aí eu vou utilizar a minha ferramenta Área novamente, ó. Quero medir a dependência da empregada. Área. E aí eu vou selecionar a opção Objeto, né? Ou eu clico aqui, ou o Enter. E eu seleciono esta poligonal. E ele me dá a mesma coisa, ó. Área 11,7398. Então, 11,74. E aí eu vou entrar aqui no texto e ajustar 11,74 metros quadrados. Se amanhã eu modifiquei esta parede aqui de lugar, o que vai acontecer, né? Digamos que eu estou trabalhando lá em Alvenaria Corte e a minha área está desligada. Então, ela não está me atrapalhando. Ela desaparece da minha planta. Se eu mexer esta parede de lugar, esta dependência aqui, ela mudou, né? Ela não tem mais 11,74. Então, é natural que com o tempo eu vou mudar o meu projeto várias vezes. Fazer ajustes necessários. Mesmo em etapas mais para frente, quando eu estiver fazendo compatibilização. E aí, eu não sei. Eu vou pedir, né? Para alguém checar se todas as áreas estão corretas. Aí a pessoa consegue rapidamente ver aqui, ligar esse layer e ver que tem alguma coisa acontecendo aqui, né?